Afinal, qual animal mataria um T-rex? Hoje existem animais terrestres poderosos como gauro, bisão, rinoceronte, mas com toda a probabilidade eles seriam alimento para o T-rex. O elefante é o único animal terrestre que talvez, possivelmente, poderia parar um T-rex. Alguns elefantes chegam a 7 toneladas, essa é uma média de peso para o T-rex. O elefante tem tudo para se defender, força bruta, tamanho, entretanto, no calor da luta, faltariam armas para que ele pudesse realmente escapar do T-rex. Podemos incluir animais marinhos também, há grandes tubarões brancos, tubarões tigres, Temos a baleia azul e também as poderosas orcas, com dentes capazes de causar grandes danos ao poderoso T-rex. Mas claro, isso tudo se a batalha fosse em alto mar, que não é o território do T-rex. Um rinoceronte branco talvez teria chance contra um T-rex menor, haja visto que os rinocerontes pesam tanto quanto um T-rex jovem. Já os hipopótamos poderiam ter alguma chance se usassem a sua poderosa mordida nas pernas do T-rex, e isso se não fosse pisoteado antes. O T-rex foi um terror na Terra, um animal feroz. Poucos animais extintos podiam enfrentá-lo, quanto mais os vivos, atualmente. Somente algo grande e poderoso poderia fazer isso com facilidade. Vamos supor que o T-rex fosse revivido hoje. Em uma briga de rua entre um T-rex e um elefante, como seria esse duelo se esses animais se enfrentassem até a morte? Vamos analisar? De um lado nós temos o maior mamífero terrestre vivo, pesando quase 7 toneladas, com 4 metros de altura no quadril. Eles podem correr até 25 milhas ou 40 quilômetros, o que exige muita força dos membros para locomover toda essa massa. Nessas imagens, uma fêmea adulta empalou um búfalo africano em apenas uma das presas, e ele é erguido bem acima do tronco do elefante, como se não fosse nada. Isso é uma quantidade incrível de força para uma fêmea. Devemos acrescentar a grande inteligência do elefante, devido à tendência de viver em grupos. E não existe animal terrestre vivo capaz de desafiar essa coisa no um a um. O T-rex não caçaria os elefantes como preso em potencial, mas sim animais solitários, desgarrados, doentes ou velhos demais para lutar. O elefante tem uma excelente memória fotográfica, capaz de memorizar e discernir tudo o que está acontecendo ao seu redor. Esse animal pode prever o comportamento de um predador, guardar os pontos de ataque, realizar velórios ou até se vingar. Do outro lado nós temos o maior predador do Cretáceo, um dos principais. Imagine todas as presas que o T-rex já enfrentou e venceu. Titanossauros mais longos que a baleia azul. O T-rex não caçava esses animais com frequência, mas o tamanho e a força colossal das presas fortaleceu seu posto como rei dos lagartos tiranos. O T-rex era normalmente mais pesado que um elefante atual. Um animal durável, maciço, que não se locomovia tão rápido, mas com uma mordida tão poderosa, capaz de explodir os ossos de suas presas. Uma pesquisa realizada em um crânio intacto de um T-rex aponta que era um dinossauro super inteligente e tinha a sensação mais nítida de odor e detecção de movimentos de todos os predadores conhecidos pelo homem. Essa não é uma teoria aceita por toda a comunidade científica, mas não descarta a hipótese de um super predador que evoluiu para caçar e matar dinossauros blindados com chifres que eram muito mais formidáveis do que um elefante atual. Então ficaria assim, o T-rex tem mais poder de ataque, resistência física, mais técnica de luta por ser um lutador experiente e mais habilidades devido aos sentidos refinados e uma ótima visão. Enquanto os elefantes são bem mais inteligentes e estrategistas. Nenhum animal atual combina as armas de um T-rex. A única maneira de um elefante matar um T-rex seria com um bom e velho trabalho em equipe. Mas quantos elefantes seriam necessários para matar um T-rex? Um elefante adulto é capaz de arrancar uma árvore pela raiz. O elefante tem força para derrubar um T-rex, mas não tem armas o suficiente para matá-lo. Seriam necessários, no mínimo, três elefantes para derrubar e matar um T-rex. Ainda assim, dois desses animais teriam grandes chances de morrer durante a luta, porque seria o animal que ficaria na linha de frente, próximo às mandíbulas do T-rex, o atraindo, enquanto os outros tentam com sua força derrubá-lo e esmagá-lo com seu peso. Dito isso, eu trouxe para vocês cinco animais pré-históricos com chances reais de matar um T-rex. Assiste aí depois da vinheta. Quinto lugar, Anquilosauro. Esse era um dos poucos herbívoros que o T-rex não provocava gratuitamente. Equipado com um poderoso clube de cauda com força para quebrar ossos, um bom golpe na perna do T-ralossauro e o mesmo morria instantaneamente ou de fome, pois não conseguia se levantar. Quarto lugar, Triceratops. Esse era um herbívoro largo, semelhante ao elefante, armado com lança e escudo. Gastava uma olhada para o Triceratops para a maioria dos carnívoros recuarem. A maior sorte do T-rex é que eles não andavam em rebanho. Terceiro lugar, Giganotossauro. Esse era um dos senhores da era dos dinossauros. Sua lista de caça inclui até argentinosauros de 30 metros e andava em bando, portanto um poderoso oponente ao T-rex. Segundo lugar, Espinosauro. Esse foi o maior carnívoro da era dos dinos, tão eficaz em combate quanto o T-ralossauro, tirando a sua pouca robustez e o pescoço fino, sua maior fraqueza contra as mandíbulas do T-rex. Primeiro lugar, Purussauros. Esse foi o maior crocodilo do planeta. Estimativas detalham que a sua mordida era duas vezes mais forte que a do T-rex. E não há dúvidas entre os paleontólogos sobre quem levaria melhor, que faz do Purussauros o exímio matador de T-rex.